É... Cucu que é a moça ananhenda É... Vídeo ananhenda Três coladas lá E... Irapa que é a moça Cucu que é a moça A gente é a moça A moça O ramo... O ramo sempre de mandaíra Criam sacolera Cucu HDQZ Enfim É... Viaja a vida Só que ela é muito diferente Cucu viaja a vida Toda viaja a vida Cucu mais vira Cucu só um pouquinho vira Cucu 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 Aleluia